Olá, eu sou Melissa Alorante. Olá, eu sou Maíra Matos. Olá, eu sou Renata Domingos. E esses são Comichão e Coçadinha. Eu queria fazer um vídeo sobre maternidade, mas eu esbarrava nos problemas, porque eu não tenho útero, eu não sou mulher, eu não quero ser mãe, nem se fosse. E aí eu quis chamar profissionais, profissão mãe, para falar sobre o assunto. Por quê? Porque esta semana, por aí, aconteceu um caso na internet muito desagradável, da mãe do Vicente, a Juliana. Isso, joga tudo no chão mesmo, eu não quero saber de gravação na minha casa. Está certíssimo. Que a Juliana, a mãe do Vicente, sofreu uma percepção na internet, porque não quis participar do desafio da maternidade. Que romantizaram a ideia de que ser mãe é completar a ideia da mulher, é maravilhoso, e é o mar de rosas, é o mar de rosas. Não, é foda. Tem, ó, uma mãe amamentando, a outra que é criança, não tem foco, hoje vocês não são importantes. O que é uma mãe sem criança? Eu tenho, tipo, dez horas de razão para falar. Cinco razões para tirar a criança de um vídeo. Bom, primeiro que o vídeo não acontecerá com as crianças. Por quê? Porque as crianças vão destruir o equipamento, elas vão subir em cima de você, você vai cair no chão, porque simplesmente ninguém consegue se concentrar e absolutamente nada. É isso. Ah, tem uma criança que não anda? Ah, uma criança que não anda, fica no qual, né? Não é bonitinho aquele contato da mãe com o bebê? Depois de um tempo. É, né? Cinco minutos. Quando nasce, é. E depois, quando você vê que vai ser todo dia daquele jeito, todo dia, todo dia, todo dia, não tem dias que são um pouquinho piores. Mas então, como é que essa coisa, antes de ser mãe, né, crescer como uma pequena menina, existe esse estigma mesmo, onde você tem que ser mãe, ficar casinha, bonequinha, minha filha, se as coisas é sério, isso ou é invenção? Cara, é até difícil de dizer, porque é um pouco natural, como se tudo esperasse isso de você, assim. Eu acho que eu só tive essa ideia de que as pessoas esperam de você e você não precisa atender, muito lá pra frente. Até então, nunca foi nem uma questão, assim, pensar sobre isso. Mas o problema é que eu, por exemplo, não vou querer ser mãe, falei, nunca, vai lá, nunca passou da minha cabeça ser mãe. Eu já estava numa época que já se falava muito tranquilamente sobre não ter filhos, assim. Mas depois eu descobri que pra mim era mais fácil por causa do meu contexto. Meus pais nunca foram pessoas que me tiveram expectativas específicas sobre mim. Eu fui realmente muito livre, né, dentro dos limites que a gente conhece hoje. Começou com o tia, foi a porta de entrada pra drogas mais fortes, pra querer ser mãe. Foi. A porta de entrada... Tia é um negócio. A verdade é aqui. Mas o que houve é que foi acidental, não foi porque eu quis, né. Eu combinei com o meu marido, que ele queria ter um filho, era importante pra ele, e não era tão importante pra mim, mas eu estava numa fase da vida que eu falei, bom, eu vou ser feliz com ou sem filho nesse formato. Se ele quer, eu sei já como é difícil, eu posso encarar, eu acho que eu vou gostar e ser feliz também. Mas ele também já sabia que eu nunca quis. Então não rolou uma pressão dele nunca, nunca. Vocês acham que vocês são exceções, os casos são de massificação pra ser mãe, ou as coisas mudaram? Ah, eu acho que enquanto houver mulher, no contexto histórico que a gente vive, vai haver pressão pra ela fazer, ocupar algum papel que as pessoas acham que ela tem que ocupar. Sim. Mas hoje, obviamente, as coisas melhoraram muito, esperam-se pelo ano que chegou passando o tempo, as questões iam avançando, e eu acho que sim, melhorou bastante, mas é muito nítido, que é muito massificado, que a mulher tem um papel, um destino. Eu acho que é muito da mulher, de tudo, em vários lugares. Espero que ela seja assim, que ela se vista sábio, que o povo funciona dessa forma, que ela goste disso, e que ela seja mãe. É isso. É como se, na verdade, a gente tivesse que cumprir um script da vida, todas nós, pra ser daquele jeito, que é isso, é ser mulher. Não é só das culturas, assim, mais de massa, ou nada do tipo. Acho que em todos os nichos, você consegue até entender alguns discursos que se você não tiver muito cuidado, e olhar os filtros, você pode entrar pela armadilha do papel da mulher. Tem uma desvalorização de você cumprir esse papel, na verdade. Se você é mãe, e por algum contexto de sua vida, escolha, você, ou não, você acaba sendo aquela mãe tradicional, que está em casa, cuidando dos filhos, que está cuidando da casa, logo você não está fazendo nada. e estar em casa, não significa o dia inteiro ver a novela. Não tem moça pra lavar, não tem comida pra se cuidar, não tem comida pra se cuidar, não tem nada. Ninguém viu que dá trabalho, não tem nada. Chão, sim, não dá trabalho. Seu trabalho não cabe, é 24 horas por dia. Não, é 24 mesmo, porque de madrugada, a criança se joga, na transversal, pra mamar aqui, e você acorda. Quem acorda? É o pai? Não, é a mãe que acorda. O pai pode até ser um cara bacana, que participa pra cada mamar, mas ele não vai fazer pra mamar, porque ele simplesmente não tem peito, porra. E todo mundo gosta de dizer assim, ah, mas você casa, né? Como se fosse ruim, né? Fica em casa. Fica em casa. Exato. Dá uma vontade de, dá um, sabe, na hora, assim, demônio. Espirra leite na pessoa. Fica em casa. Dá muita vontade, sabe, dá um ódio, assim, por dentro, é uma coisa. Eu não consigo me segurar, gente, eu grito. Sabe, eu grito com a pessoa, eu perco o coração. A maternidade, ela envolve mulher, que já é uma coisa, tem um contexto, né, social complexo, envolve sexualidade, sexo, criança, é tudo no meu pacote. É um contexto social complexo. Então, moralidade, ética, porque você está criando um ser, então, existe uma preocupação sobre o que você está passando pra frente. Então, são várias coisas, num pacote só, e isso torna a maternidade, uma coisa, extremamente complexa. Existe aquela coisa de todo mundo querer dizer como é que tem que ser aquilo, e você simplesmente já está enlouquecido com a criança, você se enlouquece com a sociedade. Então, o problema da maternidade é como as pessoas lidam com a maternidade, ou seja, com tudo que elas fazem, tentando cuidar da sua vida. Tem que fazer o... esse reporte pra lembrar que existem mães, mães, e a gente está aqui, tipo, representatividade não, realmente existe na maternidade tão fácil, assim, isso é bacana, porque assim, a gente não está aqui representando as mães, tipo, isso não existe. Não, eu só peguei, eu só peguei as duas que eu conhecendo, se eu lembrei se era boa, se era ruim, era o que eu tinha, gente. Cada, cada... O que eu sigo é pra hoje, né? Aí prestaram a casa, não acha que eu escolhi as melhores mães do mundo, só escolheu porque a casa era minha mesma. A casa era ótima, teve lanchinho, deixa eu contar pra vocês, teve lanchinho, as crianças são bonitas, a fotografa bem, não é que as crianças que parecem nasceram de fósseis, não, as crianças são bonitas. Olha, a força é importante, cara, não faz isso não. Mas desculpa, gente, isso é importante, a criança ser bonita, são duas coisas completamente diferentes. Aí você pergunta, mamãe, oh mamãe, e o segundo filho vem como? Tem sexo depois? Existe amor depois da gravidez? Olha aqui, eu posso responder isso de forma muito simples. Eu estou dando desde o primeiro mês para tudo que aparece na minha frente. mas essa sou eu, sabe assim, essa frase é muito boa, essa sou eu. Agora, essa sou eu, eu prefiro dormir, tomar banho, tomar Coca-Cola, não faz falta. Pode? Pode. Agora a Coca-Cola vai ter que pagar a gente. Vai ter que pagar aqui. Olha, próximo vídeo, eu estou de vermelho e branco, de mamãe Noel, o Natal vem vindo com as luzes na cara e o nosso colar. Bebou muito ríquido, pratiquem muito esporte, cuidem do camufão. A pergunta é, a gente falou tudo nisso, o que é mais legal, porque a gente está aqui detonando, vocês gostam de ser mães? Claro, claro. Miserada. Vocês gostam? Eu gosto pra caralho. se você gosta pra você, é só suporta. Não, mas a gente aprende, eu acho que eu posso responder, te explicando isso, é porque na verdade, o legal é que a gente aprende a gostar. Sim, também. É, a gente, também. eu acho legal o fato de a gente aprender a gostar, porque você sente um insight novo, conforme o tempo passa, e você vê que aquele serviço mudou, e já tem outra coisa, você já entende características que são só dele, sabe? E você, toda hora você fica pensando, caramba, que legal, sabe? Eu ajudei ele a chegar até mim, sabe? E aí você vê uma coisinha diferente acontecer, um sorriso, e aí você fala, mentira. Eu fiz a mesma coisa com o meu cachorro, gente, não precisava de um cachorro. Não precisa, amiga, não precisa. Não precisa. Eu gostaria chorando se eu não tivesse filho, e eu tivesse descobrido, descobrido, ótimo. Descobrido. Eu tivesse descoberto que alguém na Mega Sena não tá igual. Não, eu tô chorando mais, com mais da ninguém. E a gente já tá tomando quantinha. Mas, cara, a gente aprende a ver importância nas coisas menores também, sabe? Então, eu acho que é isso, você aprender a ver, a ver coisas bonitas. É, sem significar as coisas. Sabe? A ver a própria vida. Era só isso que a gente tinha pra dizer. Vai, meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer. é um bom. É um bom. É um bom. Legenda Adriana Zanotto